Bom dia manga! 22 de março, dia mundial da água estamos aqui no Rio São Francisco para conferir como é que está o nível da água, né? hoje aqui na régua marca 4 metros e 80 centímetros baixou um pouquinho, né? em relação ao domingo 5 centímetros, bom demais é isso aí, estamos aqui nesse manancial o Rio São Francisco vem o barquinho ali, aproximando vindo da ilha da Corumatã e o peixe começou a sair aqui já no Rio São Francisco está vendo aí, moço? está vendo aí? caranha, curimba, dourado aí, olha é o Rio São Francisco em manga isso aí é o benefício da cheia, né? os frutos da cheia, né? é, ela ficaria legal é o Rio São Francisco no dia mundial da água é isso aí estamos aqui ao vivo aqui em frente ao cruzeirinho estou aqui com o amigo Gilson no piloto ali marcando presença dando aquele apoio moral aí o canal Tião Salles oficial a Dalson não vai ali o meu está aqui sempre presente né, meu? as filmagens balsono aí parece que está curada, né? ontem ela estava mais sumerça a metade dela o pessoal dando limpeza ali na na ola já já começam a aparecer os cardumes e peixe aqui você diz que no barco aqui ele começa a pular olha